Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, deite-se em uma posição confortável, você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, de qualquer problema, está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Inspire profundamente pelo nariz e solte pela boca todo o seu medo, as suas preocupações e os seus problemas. Você sente os seus olhos ardendo suavemente, as suas pálpebras pesadas, pesadas. Até que você não aguenta e fecha os olhos. A sua atenção está agora completamente na minha voz. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 10, 9, 8, entrando mais e mais. 10, 10, 11, 12, 13, 11, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 18, 18, 18. Um, zero, e o seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está na natureza agora, ao seu redor, muito verde, árvores, o cheiro de terra e do verde entram pelo seu nariz e vai entrando e descendo pelo seu corpo inteiro, te trazendo paz, energias puras e positivas. Você se sente extremamente seguro aqui neste local, só você tem acesso a ele e você sabe que está 100% protegido. Você está caminhando sobre a grama verdinha, verdinha. A cada passo, o som da grama macia sob os seus pés. Está fazendo um dia bem frio de inverno e você está usando botas e casacos confortáveis. Você continua caminhando, caminhando. E você começa a escutar o som de água ao longe. Você continua caminhando e o som da água vai ficando mais próximo. Mais próximo. Até que você avista um rio. Você se aproxima dele. Ele é estreito e suas águas cristalinas. Está muito gelado para entrar nele agora, mas o barulho relaxante da água te traz paz, te relaxa, te traz calma e serenidade. E você fica aqui por uns momentos, observando o movimento da água entre as pedras. as pedras, ouvindo os barulhos relaxantes, deixando a sua mente relaxar. Depois de um tempo, por estar próximo ao rio, você começa a sentir mais frio. Mesmo com a roupa, já está ficando tarde, escurecendo e a água do rio deixa o ambiente mais gelado ao seu redor. Você também está cansado, porque ficou passeando pela natureza o dia inteirinho. Está na hora de descansar e repor as energias para amanhã. E então, você decide que é hora de descansar e dormir. Você volta a caminhar, encontra uma trilha e começa a seguir o seu caminho. Você vai passando por árvores imensas, por flores coloridas de todos os tipos e tamanhos, por pássaros cantantes e alegres, por borboletas coloridas voando para lá e para cá, o caminho é cercado por beleza e paz. Até que então, quando você não aguenta mais de frio, você avista um chalé. O chalé é todo de madeira e possui um telhado alto e pontudo. Você caminha em direção ao chalé. Ao se aproximar da escada, você sobe um, dois, três degraus. Depois, alcança a porta, abre, entra no chalé e fecha a porta atrás de você. Ao fechar a porta, você sente imediatamente a diferença. Aqui dentro está tão quentinho, tão confortável. Essa foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Em um cantinho do chalé, uma lareira está acesa, crepitando o fogo em um som bastante relaxante. Seu corpo já começou a se aquecer só de entrar no chalé. Você olha ao seu redor e observa os detalhes do interior do chalé. Além da lareira e do som reconfortante, o local também é muito confortável. Você se sente muito bem aqui. Você observa que tem uma xícara de chocolate quentinho e cremoso te esperando na mesa à sua frente. Só para você. Você se aproxima da mesa, pega a xícara e toma o chocolate quente aos poucos, sentindo o calor descendo por todo o seu corpo junto com o chocolate. Você se aproxima da lareira e coloca suas mãos mais perto do fogo. E vai sentindo o calor que vai aquecendo suas mãos e subindo pelo seu corpo. Aquecendo. Dando conforto. Te fazendo bem. Mandando o frio doloroso embora. Depois de um tempo se aquecendo na lareira, seu corpo já está bem mais quentinho. Já não dói e incomoda mais. Você se sente bem melhor agora. Você se dirige até o quarto. Vai passando pelo corredor até que encontra o quarto que deseja. Tudo aqui dentro está quentinho e confortável. A lareira dentro do quarto também te aquece. Também te relaxa com o som do fogo. A cama parece muito macia. Muito confortável. Você está tão cansado e com tanto sono que se deita nela. Na mesma hora, você sente um conforto inexplicável. Seu corpo se sente tão confortável nessa cama quentinha que você parece estar flutuando em uma nuvem de conforto. Você puxa o cobertor. Cobre o seu corpo. E o cobertor é muito quentinho. Muito macio e gostoso. Estar deitado aqui te dá mais sono ainda. Seus olhos estão ardendo de sono, pesados, pesados, as pálpebras querendo se fechar. E você permite, enfim, que seus olhos se fechem. A boca, a língua, a garganta, o maxilar. A nuca, o pescoço. Os ombros. Os braços. As mãos. Os dedos das mãos. O tórax. A barriga. As suas costas. As pernas. Os seus pés. Os dedos dos seus pés. O seu corpo está extremamente, completamente relaxado. Tranquilo. Confortável. Protegido. Tranquilo. 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 É hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro, tranquilo. Em paz. Em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você também permite que os seus sonhos esta noite sejam leves, agradáveis, felizes. E que eles te tragam mensagens, ajuda e insights importantes para te guiar nos próximos dias. E você simplesmente se entrega ao sono. Dorme profundamente. Este é o seu momento de descanso. Bom 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 descanso. Amém. 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 Amém.